olá pessoal tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem pessoal hoje eu trouxe pra vocês um sabão tipo ariel feito com a base de álcool para quem não gosta de mexer com soda cáustica com base de soda esse sabão é espetacular é muito cheiroso muito fácil de fazer tranquilo de fazer e limpa a roupa que é uma beleza então se vocês gostam desse tipo de sabão sem soda fácil de fazer tranquilo já vai deixando o like aí se vocês não são inscritos se inscrevam dá um joinha para deixar a bete feliz se inscrevam no canal e ativem as notificações tá bom para que vocês não percam mais nenhuma receita que aparece aqui no canal tá bom para quem está chegando agora seja muito bem vindo e vamos conferir a receita olá pessoal tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem pessoal hoje eu vim trazer para vocês um sabão ariel de dois litros de 200 nós vamos transformar em dois litros tá usando a base de álcool então nós vamos começar então pessoal aqui eu tenho um litro da base de álcool que eu vou deixar no box de informações junto com os outros produtos que eu vou usar aqui tá então é só procurar no box de informações que vão que vai a base estar lá no junto com os outros produtos tá bom então eu tô com um litro aqui eu vou colocar mais um litro aqui que vai totalizar dois litros nós vamos mexer bem tá gente tem que mexer bem aí o que que eu vou fazer vou colocar 100 ml de cloroformo se vocês não tiverem cloroformo pode usar o candida água sanitária é que boa tá vocês podem usar 100 ml e vamos mexendo muito bem tem que mexer bastante gente só não pode mexer muito rápido se não dá muita espuma tá bom nós vamos colocar também 200 ml de detergente esse meu detergente é caseiro se vocês quiserem colocar do mercado também pode colocar ou se vocês tiverem o laurel caseiro também pode colocar que vai dar certo a mesma coisa tá bom vamos mexer bastante então mexer rapidinho se você quiser usar o mixer para deixar o sabão mais cremoso ainda pode usar mas não tem necessidade agora nós vamos colocar 200 ml de ariel original tá vai ficar muito cheiroso muito maravilhoso esse sabão mexe bastante para ele se misturar bem tá gente e eu aqui ó vou colocar duas gotinhas de corante não é necessário eu vou colocar só para vocês verem direitinho a cor dele pronto coloquei duas gotinhas só para vocês verem bem a cor dele que ele ficou lindo maravilhoso tá olha ficou bem cremoso maravilhoso ficou muito bom bom pessoal esse sabão ficou cremoso maravilhoso concentrado não esquecendo que essa receita é uma criação da Vivi Pedro eu vou deixar o link dela aqui no box de informações e se vocês gostaram desse vídeo clica no joinha se inscreve no canal quem ainda não é inscrito compartilha com a família e com os amigos para que todos possam economizar assim como nós tá bom então fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo tchau bom pessoal nós estamos no dia seguinte do sabão tá ele não separou tá e a consistência dele continua a mesma maravilhosa ó uma consistência espetacular e como eu sei que vocês querem o teste da espuma então bora lá fazer o teste tá bom pessoal ó que lindo que ele tá ó lindo 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 super cheiroso super perfumado então agora nós vamos fazer o teste aqui pessoal tem uma quantidade de sabão maravilhosa ó nem água não tem só tem o sabão e ó ele faz uma espuma maravilhosa ok ele espuma muito tá e ele limpa muito muito o cheiro do sabão ariel está persistente então ó ele limpa muito ele é maravilhoso tá bom então mais uma vez eu peço pra vocês que se vocês gostaram do vídeo vocês cliquem no joinha compartilhe com a família compartilhe com os amigos comentem tá bom eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus na santa paz de Deus e até o próximo vídeo tchau